E aí pessoal, voltando aqui na gameplay, Diablo 1 com o guerreiro no level 12 Então, uh, temos armadura boa aqui, vocês podem ver que a minha espada sai, na pontinha sai, como é que fala? Um fogo, então além do dano normal, ele tem dano de fogo, né, então cara, isso aqui ele vai ajudar bastante Olha, olha só, né, e fora que antigamente, né, quando eu, antes de eu subir na cidade, aquela hora eu tava com 41 de armor, né Né, de armor class E agora, né, que eu fiz vários upgrades, né, de armaduras, de escudo, essas coisas, agora eu tô com quase 100 Então, praticamente que, ó, eu soltei aqui um farió, né, pra matar eles a mais rápido Então, praticamente que, meu poder de defesa subiu quase mais do que 60%, gente, então ficou bem da hora, né Então, eu acredito que os danos também, eu vou conseguir absorver com o escudo E fora que também eu não vou, assim, perder muito, muito sangue, né Então, vocês vão notar, comparado com o último vídeo, que eu acredito que eu vou sofrer, assim, menos dano do que eu tava anteriormente, né Ó, quando eu tava matando ele, ó Pô, acredito que tá fazendo diferença Né Antigamente, quando eu tomava uma magia Nossa, ele, ó Você pode ver que tira menos Essa hora, tinha que tá, assim, na metade, né Do, do, do sangue, né Aí, vocês podem ver que, assim, tá tirando muito pouco Então, essa armadura, assim, tá, tá me defendendo mais Pô, quase melhoria de 60%, né, de, de defesa Pô, então, com certeza ia fazer diferença, né Aí, deixa eu voltar aqui, pegar aquela armadura, né Que, é item comum É, mas isso aqui, pô, isso aqui é uma armadura, assim Nível 3, né Aí, se eu vestir ele, praticamente que vai mudar O design exterior, né Vai ficar bem mais bonito E aí E aí E aí Colocar aqui o Firewall Hum, acho que não tem caminho Vou ter que ir por aqui Nossa, mas que caminho mais estranho Eu vou soltar um Firewall lá Os caras vão Vão virando churrasquinho Ai caramba Vocês podem ver Que o cara toma um ataque Ele vai meio que empurrado pra trás Então esse é um dos Como é que fala Um dos fatores Mágicos que tem nessa espada E agora que já começa a aparecer Umas armaduras bem interessantes no jogo Opa, deixa eu ver Venha Venha virar churrasquinho aqui O legal é que sai esse negócio de fogo Então cara É muito da hora Hags não vou pegar Acho que o máximo que vai me dar de ouro Vai ser 5 Então Não compensa Vamos lá O que é que faz O que é que faz O que é que faz Oh, tem elmo, vamos ver se é, será que é o item mágico, não, não é, então não vou pegar, opa, não, crown também, item normal, então não vou pegar também, eu só quero item mágico, cara, estou gostando dessa espada, devia ter colocado desde aquela hora, mas, aquela hora eu não tinha, assim, bons escudos, né, então acho que agora, estou com, assim, uma melhor combinação do jogo, Uh, mais uma armadura, cara, tá, tá, um festival de armadura aqui, hein, O jogo está bem generoso, me oferecendo, assim, bons itens aqui, tudo bem, item comum, mas isso aqui, mano, olha só, 59 de armor, nossa, velho, Acho muito bonito, eu achei bonito, essas armaduras novas que eu peguei, tudo bem que é um item comum, mas, velho, é muito bonito, Aí soltei aqui o Firewall, né, pra matar eles um pouco mais rápido, venha, isso, oh, vem aí, pô, vou soltar aqui um Firebolt, se ele ficar parado, bosta, isso, eu provoquei ele e o cara ficou bravo, né, tentou me pegar e acabou morrendo, Eu vou deixar acertado o Firewall, é, o fogo tem que apagar, né, pra eu continuar, Caramba, mano, mais uma armadura, nossa, Meu, o que houve pro jogo, assim, fica tão generoso comigo, né, É engraçado, agora que eu comprei uma armadura top, os caras começam a estar tirando, né, eu não tô reclamando, mas isso aqui, pô, podia ser um pouco mais antes, né, Acho que ele espera você gastar dinheiro pra depois começar a jogar itens bons, né, tá de sacanagem, mano, tá de brincanagem, Gente, vou, vou falar o seguinte, eu, eu vi, assim, a, o review, né, do Final Fantasy 7, né, Cara, tô com uma vontade enorme de jogar o Final Fantasy 7 Remake, cara, eu gostei dos gráficos, porra, eu vi, nossa, mano, ficou muito legal, Ó, a Tifa, ela tá muito linda, né, a Eris também, né, então, cara, eu tô gostando bastante, eu tô doido pra poder jogar o Final Fantasy 7 Remake, né, Que, se não me engano, acho que tá rodando no PS4, né, eu vou esperar lançar no PS5, né, pra comprar, né, com certeza deve ter o, o, o versão pra PS5, Então, cara, eu tô com uma alta expectativa, vou esperar um pouco mais, e, então, tô, tô, assim, bem empolgado, Eu, realmente, eu quero muito jogar esse Final Fantasy 7, é que, realmente, aquele jogo, assim, marcou a época, gente, Eu, eu joguei mais de, se eu bobear, acho que eu joguei mais de 3 vezes, né, Acho que, última vez que eu joguei foi ano passado, eu peguei, assim, no, no emulador, aí, aí, masterizei o jogo, né, Aí, depois, eu aproveitei pra terminar o Final Fantasy 8, que também eu não tinha conseguido terminar, né, Aí, também, zerei o Final Fantasy 8, falaram que o Final Fantasy 10, é, é, é bem mais legal, também, né, Mas, eu ainda não cheguei a jogar, né, então, talvez, futuramente, nossa, eu perdi muito sangue aqui, só passando pelo fogo, Então, tô pensando em, talvez, jogar o Final Fantasy 10, Eu cheguei a jogar o Final Fantasy 13, também, cara, mas, 13, eu não gostei muito, né, eu, eu, salvei o jogo, também, Mas, eu não gostei, aí, depois, eu soube que eles lançaram uma expansão do Final Fantasy 13, Barra 2, vale, ah, meu, sacanagem, aí, eu não joguei o, a expansão, né, eu, fiquei só no, 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 um mesmo, né, do Final Fantasy 13, a primeira versão. E é isso, é, realmente, eu tô, assim, bem empolgado, eu quero muito, assim, jogar esse Final Fantasy 7, que ficou muito da hora. Aí, voltando aqui, o jogo, acho que, já deu, né, já consegui, explorar bem o mapa, eu vou, vou pegar, Aquela armadura nova, e eu vou dar uma subida na cidade. Acho que já, já explorei tudo, tá, tá de boas. Então, vou jogar fora esse, né, não é que jogar fora, mas, depois, eu vou pegar ele de novo. Ó, 43, é, então, um dos três, eu vou, vou equipar, né, então, vamos lá, a gente vai identificar o item. E tô, assim, na expectativa, né, aí, vocês vão, assim, quando eu for usar um dos três, vai, vai mudar a roupagem, né, Ela vai ficar bem, muito, muito, muito da hora. Olha, 126 de armor. Então, eu acho que, esse item mágico é o que mais vai me dar, de, de armor. Ó, eu tô com armor class 103, tá. Ó, vou pegar esse 42, é, esse 42 não vai fazer efeito, vou pegar esse 59. Acho que o item mágico que vai fazer a diferença, né, mas deixa o primeiro vender o, 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 de 42, que eu sei que, realmente, ele não vai dar, dá muito de, de armor. Aí, vamos lá, eu vou pegar esse outro, de 59, pera, o, o de 59. Ali, dá, ó, de 103 pra 110, né, beleza. Então, esse tá melhor do que o antes e esse aqui. Nossa, 148, velho, nossa, mano. Olha, 110 pra 148. Então, é lógico que eu vou usar esse, esse novo, né. Então, eu vou vender esses dois outros itens, né, que... Uau, o que eu posso fazer para você? Cinco mil, dois mil. Nossa, ficou muito da hora, caramba. Nossa, ficou show. Olha só, olha só a vestimenta, deu uma atualizada legal, né. Então, o guerreiro assim ficou muito da hora. Então, essa terceira classe, assim, né, de armadura, assim, ficou bem bacana. Olha só, o escudo, a espada, assim, nossa, ficou muito da hora. Realmente, ficou show, mano, ficou show. Eu vou dar uma... Eu vou dar uma duplicada aqui, mano. Na armadura aqui, para fazer um pouco mais de dinheiro. Vai conseguir duplicar. Vou fazer isso só mais uma vez. Mais uma vez. Aê, agora tô ninja, hein, em duplicar item. Tô ninja aqui. Eu vendi aqui duas vezes. Estou com 32 mil e vamos ver o que que eu vou comprar. Elmo, não. Brutal Axe. Eu gostei do Brutal Axe. Amuleto? Acho que eu vou comprar um amuleto. Espera um pouco. Ó, esse Axe, esse machado eu vou deixar, assim, de reserva. Eu não sei, ó, será que eu... Ó, Brutal Axe. Caramba, esse... Acho que... Eu lembro, assim, meu amigo, ele jogava bastante com guerreiro naquela época. Mas ele gostava mais de machado. Aí eu vi que com esse... Com esse machado aqui, né, que eu mostrei pra você, o Brutal Axe. Ele matou o Diablo com cinco machadadas. É lógico que ele tomava várias porradas do Diablo, né. Mas com cinco... Mano, ele cuidava o Diablo, né. Então, eu não gosto. Eu prefiro o kit espada e escudo. Mas que esse Great Chex também é ótimo pra matar o Diablo, né. Esse item comum eu vou... Eu acho que eu vou vender. Vou vender essa outra espadinha também. Não, não. Outra é esse aqui de... De Magic. Esse outro também acho que eu vou vender. Eu tenho o Grease World, né, então... Será que eu vendo? Vendo ou não vendo? Vendo ou não vendo? O de Magic eu vou deixar esse... Cara, esse aqui também é muito bom. Qual dos dois? Qual dos dois vocês acham melhor, né? Magic. Esse é o que eu tava usando naquela hora, né. Vou... Ah, vou vender. Pois tem... Tem itens bem melhores. Então, vou... Vou vender. O que eu posso dar para você? Bom, não sabia que essa espada dava 15 mil. Dá mais do que o próprio armadura do... Dá mais do que o próprio... Como é que fala? Grease World. Não, não. Não, não é o Grease World. É... Arquênis Valor. Então, vou... Vou guardar por enquanto. Aí, eu vou vender o outro. Magic. Eu também vou deixar por esse... Ai, caramba. Vou... Vou deixar. Vou deixar. Eu não sei. Eu acho que eu me... Me apeguei àquelas armas, né. Então, eu vou vender só o machado. Não teve jeito. Acho que acabei... Cara, me apeguei, né. Aquelas... Aquelas armas. Vou pegar... Vou comprar uma poçãozinha aqui pra... Ficar bem equipado. Aí, a partir do próximo level, que vai mudar totalmente o cenário. Quando você for descer, aí já vai... O Pepin, ele já vai começar a vender os Elixir. Então, você consegue reforçar ainda mais o guerreiro. E também tem um esquema que eu também vou mostrar pra vocês. De como você subir os atributos sem você ficar replicando toda hora. Que, pô... Haja saco pra você fazer isso, né. Então, o lance é o seguinte. É você comprar item. Não, não. Você vender o item, né. Ter bastante dinheiro. E você comprar o Elixir do próprio Pepin, né. Então, eu vou estar mostrando isso aí. Agora, estamos aqui na broxa. Eu vou comprar... Vamos ver se ela tem alguma... Oh! Tem livro do teleporte. Nossa. Ela vende esse livro assim... É raridade. Eu preciso comprar esse livro. Aí, depois eu dou um jeito pra tentar ler isso. Eu vou combinar com... Com vários itens que me dá bastante Magic. Só pra aprender pelo menos a magia, né. Então, eu vou tentar fazer isso. Eu vou comprar. Eu vou deixar guardado. Esse... Esse teleporte é uma magia que vale a pena, gente. Então, eu vou deixar ele comprado aqui. Aí. Agora tá... Tá bem lotado aqui. Aí eu vou deixar na minha biblioteca pessoal. Né. Deixa guardado. Aí, depois que eu tiver mais itens assim... Eu dou uma... Melhor... Deu uma... Deu uma lida, né. Nessa... Nesses livros aqui. Então, vamos dar uma... Vamos continuar aqui na... Na gameplay. Vou salvar aqui antes. Vou pegar aqui o pergaminho. E vamos... Acho que já... Já explorei bem essa... Essa área. Não tem mais o que ver, né. Então... Vamos descer pro próximo level. Aqui é o level 13. Que vai mudar totalmente o cenário. Né. Vai ficar bem mais difícil, né. Também. Pra variar. A partir do level 13. O Pepin, ele vai começar a vender elixir, né. Então, é bom você... É bom pra você melhorar o seu personagem. Então, tenta fazer isso. Ou... Que isso? Deixa um item aqui. Eu vi um item. Eu peguei. Acho que eu peguei, né. Morningstar, né. Aí tem como... Não vou pegar. Aí... O que mais? Não existe quest. Esse livro que eu li, assim, não é nenhum quest. Apenas uma historinha. E descemos aqui para o level 13, né. Então... Acho que o... Eu vou dar uma... Cortada no vídeo, né. Vou salvar aqui. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comento e compartilhe. E se inscreva no canal para estar por dentro de próximas gameplays. Valeu!